Sensacional 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 O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vou embriagando minha boca com a mão na minha nuca Sensacional A bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Não para não meu bem Vohaba Vem eu Vem săm Conceita Vem собирada